Eu vou fazer um desafio aqui, eu vou dar 50 reais, 50 reais no Pix, agora, pra quem achar o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar aqui, vamos lá, o que vocês acham que eu vou falar, é 50 reais no Pix, já que vocês não comentam nada, tem muita gente que tá aqui assistindo, que não deixou o like, que não fala nada no chat, e eu quero que vocês interajam comigo mano, porque eu faço live pra você, não é pra mim mesmo, entendeu? O que eu vou falar aqui, qual que é a dica que eu vou dar, vamos lá, até agora ninguém acertou, é muito bom, é muito bom, ninguém acerta, ninguém acerta, ninguém acerta, olha o chat como tá, é só falar de dinheiro né, vocês são uns tratantes mano, vocês são uns tratantes, olha o chat mano, vocês não prestam mano, é só falar de dinheiro que vocês aparecem aqui, que vocês mandam os bagulho, vocês não prestam mano, Tá, então acabou, ninguém acertou, certo? Ninguém acertou, falaram do arroba que eu já tinha falado, falaram do t aqui ó, ah o t tá passando muito, tá indo pra baixo, que não sei o que e tal, falaram sobre um monte de coisa, e ninguém acertou, ninguém, ninguém, ninguém acertou, ninguém acertou, presta atenção, presta atenção mano, por favor, presta atenção, é uma dica que eu vou te dar, porque é o que eu falo, as pessoas, elas conseguem se diferenciar nos detalhes, Certo? Certo. E existem detalhes que a gente precisa se atentar, as pessoas, no geral, como vocês viram aqui né, um monte de gente comentou, um monte de gente falou, e ninguém acertou, ninguém acertou, é o seguinte, eu vou tentar pegar uma fonte aqui, que vai demonstrar isso, tá, vou tentar pegar uma fonte que vai demonstrar isso, o que que tem de errado nessa fonte? Não tá valendo mais nada, tá, não tá valendo mais nada, o Pix já passou, já acabou, eu não sou também milionário pra ficar distribuindo os bagulhos não, o que que tem errado nessa fonte? Meio legível, que não sei o que e tal, espaçamento, tem gente passando mal, a leitura, não dá pra ler de... Tá, beleza, essa fonte aqui, ela é uma fonte, às vezes, de complemento, pra você escrever alguma coisa, seja em maiúsculo, seja em minúsculo, é só um complemento, ela não é feita pra colocar em texto corrido, ela não é feita, sabe, pra essas coisas, ela é uma fonte de complemento, uma fonte de manuscrita, que inclusive, fonte de manuscrita serve pra isso, ok. Porém, o que pega aqui, exatamente aqui, é essa continuidade que uma letra tem na outra letra, e aí você vai falar assim, nossa Davi, era isso? Sim, é isso nesse daqui também, você pode ver que o V passa pelo I, o I passa pelo D, o A passa pelo D, e o I aqui passa pelo A também, é tipo aqui ó, o I tá passando, o V tá passando, o I tá passando de novo, essas coisas, tá ligado? E assim mano, de verdade, é um detalhe mano, é um detalhe, tipo detalhe, 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 detalhe. Então o que você faz? Você clica aqui, e dá um espaço maior. Ah, aí juntou muito com o D, clica aqui e dá um espaço maior também. O que eu faço desse distanciamento de fonte, durante os meus carrosséis, durante os meus posts, não tá escrito, inclusive os posts novos que a gente tá fazendo, eu tô usando muito essas fontes mais manuscritas, né? Por exemplo, esse daqui tá maiúsculo, mas é uma fonte também que, minúsculo, ela meio que transpassa entre uma letra e outra. E aí, quando você bate no teclado normal, tipo, ah, Davi e tal, você nem percebe na hora, tá ligado? Você nem percebe. Você pega e... você pode pegar uma máscara e apagar essa parte? Pode, Rafa, você pode fazer isso daqui, ó. Vamos supor, ah, no Kerning, você foi lá e deu espaço, e aí não ficou bom no espaço que você deu. Você pode vir aqui e apagar essa parte, só que você tem que tomar cuidado. Porque, ó, tá vendo que na visualização de longe, ele já começa a mostrar que tem alguma coisa apagada aqui, então você tem que apagar mais certinho, tem que dar suas gambiarra aí, pode apagar, tá ligado? Mas é isso, mano, são detalhes, tá ligado? São detalhes que fazem a diferença. Então, a única coisa que me incomodou foi isso, a única coisa. Mas, como você pode ver, ninguém percebe, ô Milena, ninguém percebe. Mas eu percebo, e aí, né? Né? Né?